Eu não vou lá do CR7 Ó, eu juntaria Juventus, mas eu acho que não vai também Eu não acho que ele volta nem pra Madrid Cara, se ele for pro Chelsea Vai ser muito... PSG, né? Eu acho que não vai O Oliver Kahn já juntou ele do Bayern Mas eu acho que ia ser muito broxante Ele pintar no Chelsea Nossa, ia ser muito broxante Tipo, caralho, voltei pro United É porque assim, eu não sei se vocês lembram O maior adversário do United Do CR7 era o Chelsea Final de Champions, o caralho, briga com o Mourinho Eu acho assim, ele pintou em qualquer outro grande Da Premier League É assim, eu acho que seria mais feio se ele pintasse No City, né? Porque aí ia dar uma cidade Eu não acho que seria tão mais feio assim Do que com o Chelsea? Mas ele não pintaria no City Ele já sabe que ele pintaria no City, que ele também é bubo É a mesma cidade Mas ele quase pintou, né? No ano passado Então, mas ele pediu pra ir pro United E se fosse uma troca assim Se ela tivesse saído da Juventus e ido pro Chelsea Acho que ficaria menos feio É, aí pega mais Cara, mas ele quer ganhar a Champions Ele não vai pro Juventus Não, ele vai pra time que vem pra disputar título Quem que vai disputar título? Vai ser Real, Bayern PSG, City Chelsea e Liverpool Vai ser o Chelsea, eu acho que ele vai acabar com o Chelsea Eu acho que vai ser o Chelsea, cara Neymar e CR7, você... Então, mas o PSG pode fazer aquilo, né? Falar assim, Chelsea Toma o Ney que eu pego o CR7 Toma o Ney que eu pego o CR7 Você paga dinheiro pro... Pra mim, eu pago pro United Mas eu não acho que o Ney vai querer sair do PSG, não, cara Ah, tudo é trabalhado na base do dinheiro pro Neymar, né? Não, claro, claro Mas mesmo assim, eu acho que... Não, mas o Neymar no Chelsea também é bruxante pra caralho, pessoal Porra Ah, não, ele na Premier League achava essa parada Na Premier League é legal Mas o Chelsea é um time tão... Vou falar, ó... Lucas Tilt, né? Lucas Tilt, claro Eu não tenho ficar puxando o saco do Neymar à toa Mas assim, nesse ponto, cara Eu acho que ele tem que pensar em vazar sim, cara Porque assim, o lá... Não, o que é o CR7? Não, o Neymar sai do PSG Não, eu também acho Porque assim, cara Os caras tão cagando na cabeça dele O Nasser já cagou na cabeça dele O técnico lá, sei lá, se vai apoiar Mas você é o Neymar? Pra onde você vai? Não, o técnico apoia Apoiou? Falou? Ah, mas não pode perder o grupo, né? Não, mas assim... Mas eu concordo com você Eu acho que pro Neymar tem que pensar nele agora Ele sempre pensou nele Não, eu também acho, igual o Cristiano Ronaldo fez Só que eu não sei pra onde eu queria ir Porque o time que eu... Premier League, irmão Mas pra onde? Só tem o Chelsea Tudo bem É só o Chelsea? É só o Chelsea Não, não É só... É um puta time, não é um time ruim Mas o Liverpool, acabou falando isso O Liverpool renovou com o Salah até 25 Não vai, mas seria o Marelo E o Salah é o maior... É o maior salário da história do Liverpool Você não entendeu, meu, o Sol O Sol foi irônico O Sol é tipo... Cala a boca, ô Não, é tipo... O Chelsea é um puta time pro Neymar aí É isso que eu acho Eu acho que não Eu acho Muda de patamar É porque eu tenho uma imagem diferente do Chelsea, assim Não, é um time que comprou a tradição Mas é um... É, assim... É porque o Neymar, velho É tipo o Master City, cara Eu concordo Comprou a tradição Tá tentando Mas assim, cara Pensa o seguinte Mas eu ainda acho o City mais carisma que o Chelsea Mas beleza Mas é um time que tá com grana Que tem investimento Eu acho que a chance dele pro Chelsea é muito grande Pelo Thomas Duchamp O Thiago Silva E no critério do Cristiano Ronaldo De ir pra um time que tem relevância Que tá jogando o Champions Eu acho que é a melhor opção pra ele ganhar uma Champions também Mas assim, Neymar e CR7 Ia ser uma bagunça aquele Chelsea, né gente? Com todo respeito E é nada É, eu acho que é um ou outro Eu acho que é ser irado E é maravilhoso E assim, essa janela é até 31, né? Vai ser o mês inteiro Todo dia E o Neymar? Se o Fabrício Romano não falou Você nem acredita, tá? Falei com o Caio A partir do dia 1º de julho O Neymar, contrato automaticamente renovado É nova, né? Até 2026 Já renovou Eu não sei se ele podia acionar a alavanca Não, a alavanca acionava automaticamente Até 2027 Ou seja Cagando Mamando o dinheiro 10 anos Se ele terminar e contar 10 anos de PSG Que porra é essa? Ah, fica no PSG e traz a Champions Ia ser mais legal Eu não preciso ser um gênio Pra saber que você gosta de futebol Mas Eu também não preciso ser um gênio Pra saber que você gosta de dinheiro E se ele disser que você pode receber Todos os dias Pix de forma automática Na sua conta bancária Esses aqui São de ontem E esses aqui São de hoje Que eu recebi há poucos minutos É só configurar o aplicativo E deixar que ele trabalha pra você Enquanto você assiste A sua partida de futebol E do seu time favorito Basta clicar aqui na descrição E também no link do comentário fixado Pra você aprender como que faz Pra receber Pix Todos os dias De forma automática E até a próxima